Manda chuva falou, bom mano, bom irmão, desculpa. Fala, ele tem presa. Putz. Nossa, eu tenho que olhar pra ele de novo, será que não é? Ele falou o que? Desculpa. Ah, ele falou, bom irmão, desculpa. Bom, cadê o link? Acabou de mandar isso. Cadê o link, pô? É, falou desculpa na hora que você mandar o link. Desculpa não, me dá o link. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, entendi. Tem como ser gustado por isso pra frente. Me deixa, ai. Nossa, eu tô preso, mano. O bagulho não me deixa andar. Não é, não sei. Por que não vê? Ai, ai, ai... É, não sei. Ai, ai. Ai, ai, ai... Não sei. Carrasco, o carrasco não passou. Olha lá, ele ali, olha lá. A presinha pra cima. Do lado do nariz. Ah, mas é diferente dele. Deixa eu ver aqui, deixa eu até pegar uma foto. Bom, ele vai valer, é bonitinho. É, muito bonitinho. Eu espero que é tipo ele mesmo. Se tivesse olhinho azul, ia ser ele. Que diferença. Tem, 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 tem. Nossa, eu quero a ciberdade, mano. Eu vou assistir a segunda temporada. Tem que ver se tem na Crunchyroll. Você não quer assistir a ciberdade? Tudo bem, vamos assistir a primeira. Daí a gente assistir a segunda. O animezinho, o animezinho é bom. Ai! Não quer assistir, corre. Não. Você nem termina de ver Goprox comigo. Você me odeia. Não odeio, não. Não odeio, não. Vamos terminar a ideia, a gente assiste. Segunda. Ai, a fruta não me deixa, cara. Ai, Guilherme. Eu segui o seu rastro. Dá certinho, mas, nossa. Sim. Deixa passar, acho que a gente vai ficar em prima. Ó! Top 1. O reizinho verde. Que bonitinho. Cadê? O Snowy pro Ciclo. Mas é que fofo a corzinha ficou. Ah, não! A canela pegou ele. Putz, eu acho que ele não deve ter passado. Não. Eu um pontinho só. Uhuuu! A não ser que o teammate dele passou em top 1 no Brizucca. Top 3, né, no caso. Tinha que ser o Among Us, então. Não passou. Ó, o porquinho continua forte. Javalezinho. Drauzio Varela no Tik Tok. Siga. Siga. Siga ele, não... Doutoralzinho. Siga. Siga. Sigo, não. Eu não quero. Cara, é, mano. Nós vamos nos ajudar. Então vamos nos ajudar. Calma, calma, meu amor. Por que nós vamos no último? Ai, eu tô indo pra cima, irmão. Ai, ffff. Puta, logo nesse, mano. Ai, esse é foda. Também tem um EFK. Tá pro game, tá pro game. Peeey! Puta, que merda. Passei todo mundo. Ai, cai. Cai sozinho. Ai, eu também. Quando cai ali, a gente cai no chão. Uh, uh. Top 1, mano. Top 1, mano. Ai. Tô chegando. Não, cai. Ai, não. Estraguei tudo. Ai. Tamo no game, tamo no game. Ffff. Mano, esse final é difícil. Eu não gosto. Ffff. De novo, mano. Que merda. Ai, eu vou pelo ladinho, só pra garantir. Ffff. Pelo menos um. Bem, é difícil. Passei. Uhuuu. 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 First. Nossa, ficamos em First. Cê é louco. Olha o robôzinho. Olha o robôzinho. Olha a mãozinha dele. Que bonitinho, velho. Nossa, que da hora, mano. Nossa, tem umas skins muito legais, velho. Que merda. Sim, agora é o cara do Jack. Triste. Nossa, não. É do Jack, mano. Mano, com certeza as da Disney deve ser mó raro. Eu duvido. Que bonitinho esse preto e rosa. Né? Só sobrou o Cat Coy. Ah não, tem o coelhinho também. Tavares. Passou o Tavares, agora ficou só o Cat Coy. Ah, ele não consegue. Não. Ele não consegue. Tá difícil. Tem que pular no outro ali, mais baixo, antes desse. Ih, não. Ih, não. Oh, não. Ah, ele não consegue. Não dá. Uhuuu. Não, não é top 50%, é first. A gente ficou em primeiro. Ué. Ué, como assim? A gente não deu poeda dourada. É porque a gente não passou a linha de chegada em primeiro. A gente ficou em primeiro de ponto. Ah, isso é verdade, né. Eu acho que o seu conta se você passar a linha... Deve ser separado. Aff, que merda. Nãããão. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Não, agora vai, mano. Agora vai, agora vai. A gente vai arrancar tudo. Cada um de um lado. Vou arrancar tudo. Vou sempre ficar olhando a gente ficar longe do outro. Mais chance a gente sobreviver. Vou lá. Sai corrente. Os carinha tão pulando. E a gente correndo. Nossa, já fizeram um monte de buraco ali no meio. Nossa, mano. Pô, aqui é bom segurar os Nilba. É. Tô segurando o Nilba. Tô segurando. Segurei o Assassin's Creed. Segura o porquinho. Nossa, deu uma atrapalhada boa neles ali. Segura, segura vale a pena. Segurei o reizinho. Isso não é ideia não, boy. Me solta. Meu Deus, tá fazendo muito buracos. Mas ninguém caiu ainda. É. Mas tão tentando me segurar. Ih, vai começar, hein. Vai começar. Vai começar a cair. Me larga! NÃO! Oh, no. Eu vou correr. Eu tô pegando o cu. Ele me segurou. Filha da putinha. Ai, meu Deus. Meu Deus. NÃO! 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 Yes! Ah! Ah! Meu Deus! Meu Deus! NÃO! Que moça! Que moça! Que moça! Nossa, mano. Todo mundo foi pro mesmo cantinho. Que saco. Ah, filha. Filha do mano. O Among Us ganhou. O Among Us ficou. Filha da puta. Que moça! Que moça! Nãomau currently savanta do. Que moça! T277 E aí Deve ter uma overwatch Baixou